Música Sacaro, também presente no P.O.I. Moda House, eu estou aqui com essa querida que eu amo, a Priscila, parceria de sucesso no Inside e agora fortalecida ainda mais através desse evento de moda, né Priscila? E decoração tem tudo a ver com esse universo também. É, eu acho que o design, a moda, né, tudo isso assim de que é bonito, que é luxo, tem tudo a ver, tem caminhos de mão dadas, né. Então a Sacaro não poderia ficar de fora nesse evento, super importante no P.O.I., super importante porque tanto traz as coisas do P.O.I. como coisas nacionais, né. E a Sacaro é uma marca nacional, ela é internacionalizada, mas ela é uma marca nacional, então é luxo, com moda, com design, tudo junto. Muito jovem no P.O.I., mas com toda uma referência já. Na verdade, sete meses, né Priscila? Exatamente, bem legal. Feliz, então, com o crescimento da loja e em levá-la a todas essas situações, né, onde tem arte, tem Sacaro? Exatamente, a loja já é um sucesso, né, sete meses de loja. Ela já começou sendo um sucesso, a Sacaro sempre foi uma marca bem... que sempre trouxe muita coisa com ela. Então, já começou um sucesso e agora é só crescer. Vamos te ver aqui, tá bom? Vai curtir os eventos aí, alguns desfiles? Já, já assisti os dois desfiles, daqui a pouco tem mais. Então, Ronaldo Veras bombando mais uma vez, assinando o nosso Inside Loud. E detalhe, o cara manda bem em todo tipo de situação. Na festa, na decoração, né, de casas, de ambientes sofisticados, escritórios, enfim. Eu quero saber do Ronaldo como é se adequar a essa linguagem. O Aluísio também está aqui acompanhando com a gente a primeira noite do Piauí, lá do Moda House. Ronaldo, são linguagens diferentes para situações como essa? Exato, acho que num evento de moda como esse, faz a gente poder usar um pouco mais, o conceito é diferente. Então, a gente acaba, lógico, que o espaço aqui da Maçã Blitz converge para que a gente possa... O espaço que você escolheu aqui ficou bacana demais para a gente poder fazer um layout legal e criar toda essa atmosfera mais intimista, né, mais penumbra, né, que a moda pede isso. O final de ser referenciado por trabalhar justamente com luxo, com requinte, com bom gosto, acaba sendo uma responsabilidade também de superação a cada evento? É muito, né, porque cada evento, na verdade, você me chama, vamos fazer um camarote de tal local no meio do tempo, a gente faz, né, é um conceito. Vem pra cá, já é uma coisa mais bacana, a gente faz também. Então, cada um é um teste, é uma experiência única, né. O próximo evento tem celebration desse ano e carnaval você já está garantido também. Como é, né, pensar o carnaval no litoral já a partir de agora, sabendo que vai ter, sim, que deu certo, que a gente vai continuar? Claro, eu acho que isso é... ou seja, tem um ano todinho, a internet está aí, a bagagem, as viagens que a gente faz, tudo isso influencia. Então, o teu carnaval, na verdade, o tema, em breve eu vou estar jogando pra você o que é que vamos fazer lá. Ok, então, Luiz, como é lidar, né, com tantos assuntos de arte, ao mesmo tempo que trabalha festa, glamour, requinte, num espaço como esse, por exemplo? Não, é maravilhoso. E é super bacana ver que a cada ano esse evento, o Perry Moda House se reinventa e se renova, né. O Ronaldo sempre se reinventando, sempre arrasando aqui no seu lounge. Maravilhoso. O sinal tem que ser um look assim, olha, a cada noite, adorei o sapato, viu, Luiz? Pois é, um sapato bem especial do Lino Vila Ventura, que eu só uso em ocasiões pontuadas. O Ronaldo veio mais tradicional hoje. Já eu aqui, viu, Ronaldo? Vim de Lacoste, azul, azul, aí quebrei aqui com o cinto, né? É, adorei, já quero um desse, viu? Olha só, gente, olha, o pessoal fashion aqui, que manda na moda no Piauí, também presente, Piauí Moda House, o Igor. Esse cara que é uma referência pela criatividade, eu adoro, viu, Igor? E eu quero saber o que você está achando da movimentação do Piauí Moda House. Sabe o que eu mais gostei esse ano? Do tema do Piauí Moda House, identidade. Eu acho que chegou a hora da gente aplaudir o que é feito aqui. Chegou o momento mais correto de nós vestirmos o que é do Piauí. Então, chegou o Piauí Moda House para se consolidar um evento maravilhoso, grandioso, com a participação de toda a moda piauiense aqui. Eu estou exatamente aqui para prestigiar esse evento que é maravilhoso, Revanildo. Então, eu estou sabendo que tem novidades, aí sempre tem, né, Igor? E essa questão de identidade hoje, ela é trabalhada na moda mundial. E isso também em outras formas de arte, né? Já que a moda retrata também o universo da criatividade, da identidade mesmo. Eu sempre fui um cara que busquei muito identidade, DNA, procurei muito inspiração. E não é porque nós temos uma moda piauiense que devemos ter aquele clichê. Não. A moda piauiense, ela tem que ser globalizada, ela tem que ser desejada, acima de tudo, por todo mundo. Todo mundo tem que olhar para o Piauí e ter cara de design, ter cara de coisa globalizada. Eu acho que isso é o grande lance. E o Piauí Moda House está aqui para isso, para mostrar para as pessoas que podemos, sim, fazer algo grandioso. O meu trabalho é esse, durante três anos, treze anos, a frente da minha marca. Ok, parabéns. Vamos te ver aqui, viu? Ainda bem nos outros dias, né? É, lógico. Amanhã tem a Vivani, eu estou produzindo o desfile deles maravilhoso. Bem, gente, olha só, elas são as donas da festa. Elisabeth, a Larissa e a Juliana. Eu vou falar de Lemos Casa, claro. E a Larissa representa muito bem esse olhar jovem, empreendedor, sobre as coisas que realmente importam quando falamos em festas e eventos do Piauí. E hoje, mais uma edição, né? Do Piauí Moda House com a gente, Larissa. E um casamento perfeito, hein? E ainda junto, Ronaldo. É um casamento para a vida inteira, né, Ivanildo? A gente fica muito feliz de ter essa parceria com o grupo, com você, com o Ronaldo. Desde o início, quando a gente começou, que agora esse mês a gente faz seis anos. E sempre com vocês em todos os eventos. E o Piauí Moda House é um evento que ele fomenta, fomenta o mercado, fomenta a moda. E esse ano, vocês inovando, trazendo ele para cá, para esse espaço que é... Muito mais glamour, não é? Muito. Espaço maravilhoso, que é aqui o Mansão Bliss. E agora, mais maravilhoso ainda, né, com o favorito assinando a comida. Então, é isso que a gente tem para dizer. Que contem sempre com a gente. A Lemes, sempre, ela vai estar com vocês. Ou com qualquer outra coisa que realmente traga para o nosso estado, para a nossa Teresina. O desenvolvimento, traga realmente a informação. Que é isso que todo mundo quer, né? Nesse mundo digital hoje, de hoje. Além das passarelas, né? Mostrando moda com qualidade, com estilo. Aqui também, né? Nos bastidores e nos espaços também, movimentado com beleza. Olha só como a Larissa está lindamente vestida, arrasando. E vale a pena, né, Larissa? Se vestir para a vida e para o mundo. Ah, vale, né? Hoje, quando eu estava me arrumando, aí meu marido chegou em casa e disse assim. Meu filho, por onde é que você vai na produção dessa toda? Eu disse assim. Se tem um dia hoje que eu posso me produzir. Se tem um dia que eu posso me produzir esse dia hoje, que eu estou indo para um evento de moda. E assim, a gente vê, a gente já assiste na televisão o São Paulo Fashion Week. E as pessoas ousam muito, vão muito bem vestidas. Então, eu pensei assim, não, hoje eu também vou abusar e vou ousar, né? Eu acho que o pessoal está gostando. Linda, viu? Parabéns. Obrigada. A gente vai ficando por aqui, viu, gente? A partir do próximo bloco, vocês vão acompanhar a movimentação da segunda noite da Piauí Moda House. A gente vai ficando por aqui, viu? 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 Obrigado.